Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui para mais um encontro, mais um bloquinho, mais uma live, mais uma aula para falar do incrível mundo da matemática, tem até uma certa modificação de nome de tema, mas no final é tudo matemática. E bom, esta aula de hoje, ela é a terceira aula de uma sequência que nós tivemos, então nós já tivemos uma aula sobre máximo divisor comum, expliquei para vocês o que era, mostrei, resolvi questão, tudo lindo. Depois, a gente teve uma aula sobre mínimo múltiplo comum, na verdade acho que foi até o contrário, primeiro o MMC, não lembro, mas tivemos essas duas aulas onde eu expliquei para vocês o que era cada um deles, como calcular, resolvi questões e tudo mais. E hoje o nosso terceiro bloco agora vai ser focado em resolver questões sobre isso. E por que isso é importante? Porque a grande dificuldade de vocês é, na prova, identificar qual o tema que vocês vão utilizar. Alguns temas não têm esse problema, certo? Algumas coisas, por exemplo, que eu sempre dou, juros simples. Você nunca tem dúvidas de uma questão de juros simples, porque ela fala juros simples. Então muitos temas da matemática não geram dúvida, mas MDC e MMC são temas que geram, até porque você vai perceber que não vai vir no seu edital escrito, perdão, não vai vir no seu enunciado escrito, faça o MMC, faça o MDC, não. Ele vai te trazer um probleminha e você vai ter que identificar dentro desse problema como você pode resolver, tá certo? Então, é legal que a gente trabalhe com questões primeiro pra treinar isso, e é legal que a gente trabalhe com questões misturadas. Por quê? Porque quando a gente tem uma live sobre MMC, e aí aparece uma questão, você já desconfia que é uma questão de MMC. Depois a gente tem uma live de MDC, e aparece uma questão, adivinha só do que vai ser essa questão? MDC. Por isso que na live de hoje eu trouxe as questões meio que misturadas, pra que a gente tenha que leia, é pra que a gente leia, ou pra que a gente tenha que ler, misturei as duas frases, e identifica exatamente qual que é o tema que ela trabalha. Tem que olhar e falar, tá, do que que é essa questão? E aí vocês vão entendendo melhor o que que cada uma das duas ferramentas representa, tá certo? Então já vou vir aqui na tela, na nossa questão, e ela fala, Um casal está muito apaixonado, formação vital, importantíssima, mas devido à distância de suas casas, e ao regime de trabalho dos dois, eles não conseguem se encontrar com a frequência de que gostariam. A moça só tem folga aos sábados, e o rapaz trabalha três dias seguidos folgando no quarto. Se hoje é terça-feira e é dia de folga do rapaz, quantas folgas dele cairão no sábado, nos próximos 365 dias? E vamos lá, quando você lê uma questão de matemática, você não bate o olho e fala, beleza, questão disso. Não, não é assim que funciona, tá, não tem um truque mágico que você olha pra questão e já sabe do que ela fala, já sabe como resolver. A ideia é, você vai interpretar o problema e dentro dessa interpretação descobrir exatamente qual ferramenta que serve. Então eu tenho que hoje é uma terça-feira, e o problema está claro, eles só conseguem se ver aos sábados. Então hoje foi dia de folga do rapaz, coisa linda, delícia, mas hoje é uma terça-feira. E a menina, ela só consegue ver ele de sábado. Então mesmo tendo sido uma folga dele, certo? Mesmo tendo sido uma folga dele, não é um dia útil pra ele se ver. Aí depois veio quarta, veio quinta, veio sexta e na sequência sábado. Repara, pela regra da questão, pela regra da questão, agora tá show. Por quê? Ele vai ter folga, porque são três dias seguidos de folga no quarto, então trabalhou quarta, trabalhou quinta, trabalhou sexta e folgou no sábado. Então aqui ele folga de novo. E aí pensando na menina, deixa eu só completar o nosso calendário semanal. Pensando na menina que eu vou colocar aqui embaixo, ela só pode aos sábados, este dia se encaixa pra ela também, e aí quando coincide este encontro da match, eles podem se ver, certo? Então é isso que eu quero que aconteça, que cale esse dia pra eles. Só que a semana vai continuar, então vai ter domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e daí em diante, obviamente eu não vou ficar fazendo tudo isso. Pra menina também, todos esses dias vão acontecer. E as coincidências são mais complicadas, porque o cara, a cada quatro dias, ele vai ter uma folga, cuidado, inclusive tem uma pegadinha no enunciado, ele fala, trabalha três dias folgando no quarto. Então o intervalo pra que ele tenha uma folga é de quatro em quatro dias. Então aqui ele vai ter uma folga, aí depois, no domingo ele vai ter outra folga, a cada quatro dias ele tem uma folga, mas a menina mesmo, ela só vai ter folga nos sábados. Então nem sempre vai coincidir, não basta o menino estar com folga, que ela vai conseguir ver ele. Então tem o que ver quando que esses encontros acontecem, tá certo? Tá, que ferramenta que a gente vai usar pra isso? Vamos pensar, vamos pensar. Lembra que MDC era o máximo divisor comum, e divisor são coisas que cabem dentro do número. Então, por exemplo, os divisores de 30 são aqueles que cabem dentro do 30. Os divisores de 900 são os números que cabem dentro do 900. Então divisor sempre trabalha em escalas menores. Divisor é sempre parte do meu número. Já múltiplo é o contrário, são os números em que o que você tem encaixa. Por exemplo, os múltiplos de 7 são aqueles números que encaixam dentro, que o 7 encaixa dentro deles. Então 7, 14, 21 são os números que andam de 7 em 7. Então múltiplo geralmente é maior. Quando eu trabalho com divisor, eu estou trabalhando com partes da minha coisa. Quando eu estou trabalhando com múltiplo, eu estou trabalhando com coisas maiores que a minha se encaixam. Pensando nisso, os encontros deles, eles vão ser parte do intervalo de 4 dias ou eles vão acontecer pra frente? Passados esses 4 dias, vai acontecer pra frente, concorda? O encontro vai acontecer no futuro. Ele não está aqui dentro. Então já é uma dica pra gente trabalhar com múltiplo. Além disso, lembra, múltiplo, melhor ainda, MMC normalmente vai estar vinculado com acontecimentos periódicos. Porque os múltiplos de 4 são aqueles que acontecem de 4 em 4. Os múltiplos de 7 são aqueles que acontecem de 7 em 7. Então quando eu quero a coincidência de acontecimentos que se repetem, de acontecimentos periódicos, eu tenho múltiplo comum. Já o MDC, ele vai trabalhar quando eu tenho com coisas diferentes pra serem separadas em pedaços iguais. Então no caso dessa questão, eu não tenho coisas diferentes pra serem separadas em pedaços iguais. O que eu tenho é, um tem folga a cada 7 dias, o outro tem folga a cada 4 dias. E eu quero que estes períodos, estes momentos periódicos, coincidam. Então já sei que isso de alguma forma é uma questão que vai trabalhar com MMC. Beleza? Agora, como que a gente vai lidar com essa questão? Pra você trabalhar com MMC, é sempre melhor você começar olhando pra um dia em que a coincidência que você quer aconteceu. Então, no caso dessa questão, eu não vou começar olhando pra terça-feira. Não vou começar olhando pra terça-feira. Porque na terça-feira, é o dia de hoje, foi folga do rapaz, mas não da menina. E o que eu quero é que os dois tenham folga no mesmo dia. Então o melhor jeito é você olhar pra onde a coincidência aconteceu. Que foi aqui, no sábado. Pô, Pedro, mas peraí. O examinador pediu pra gente contar o intervalo de 365 dias a partir da terça-feira. Ok. Só que na terça-feira não teve encontro. E o que ele quer saber é quantos encontros aconteceram. Então, em vez de considerar terça-feira, vamos já adiantar um, dois, três, quatro dias e trabalhar com os 361 dias a partir do sábado. Só pra facilitar, que é sempre melhor a gente olhar um ponto de encontro e continuar a partir dele. Vai ser mais fácil de você se organizar. Então, eu prefiro pensar dessa forma. Daria pra fazer em cima do 365? Até daria. Mas você pode cair em algumas pegadinhas se o examinador for do mal. Tá bom? Beleza. Entendido isso, vamos começar a brincadeira. Eu sei que aqui eles se encontraram. Daqui pra frente, nos próximos 361 dias, eu quero ver quantas vezes este encontro se repete. Quando que o encontro vai se repetir? Bom, pro rapaz, a folga acontece a cada quatro dias. Ou seja, daqui pra frente, de quatro em quatro dias, vai ter um encontro. Pra menina, a folga acontece a cada sete dias. Então, daqui pra frente, de sete em sete dias, vai ter um encontro, vai ter uma folga. Então, pra que eles se encontrem, eu preciso que seja folga do menino, ou seja, múltiplo de quatro, e folga da menina, múltiplo de sete, ao mesmo tempo. Então, eu tô preocupado com os múltiplos de quatro e de sete ao mesmo tempo. Vou me preocupar com o primeiro deles, que é o MMC. Pra calcular, o MMC entre quatro e sete é facinho, porque eles não têm nada em comum. Então, vai ser simplesmente a multiplicação dos dois, que vai dar 28 dias. Então, o que eu sei é que a partir deste sábado, a cada 28 dias, eles vão se encontrar. Então, destes 361 dias, porque eu já avancei quatro no tempo, a partir destes 361 dias, a cada 28 dias, vai ter um encontro deles. Então, o que eu vou fazer agora? Bem fácil. Vou pegar estes 361 dias, e eu vou dividir por 28, porque, repito, a cada 28 dias, eles vão se encontrar. Tá lá. Pra fazer a divisão, olho pro 36, olho pro 28, vai caber uma vez só. 28 vem pra cá subtraindo. Vão sobrar... 8, né? Vai vir 8 pra cá, abaixo 1. E aí, 28 pra 81, vão caber duas vezes, que dá 56. A terceira vez não vai cair, B. Então, duas vezes. Aqui vai dar 56. Vai sobrar um resto, que sinceramente nem me preocupa qual é, mas vai ser resto... 25, né? O que sinceramente este resto não me interessa, a nossa conta terminou, e o que importa é, 361 dividido por 28 dá 12. Ou seja... Ou seja... Neste período, neste período, de 361 dias, eles vão se encontrar 12 vezes. Nesse período, de 361 dias, eles vão se encontrar 12 vezes. Pedrão, então a resposta é 12? Cuidado! Neste período, daqui pra frente, após esse sábado, eles vão se encontrar 12 vezes. Mas não vamos esquecer que teve este sábado, onde tudo começou, que também foi um encontro. Então 12 mais 1, vão dar 13 vezes nossa resposta alternativa D, matando a questão. Belezinha? Estão comigo? Crises? Pedrão, eu tenho uma dúvida. Eu comecei a partir da terça-feira, eu comecei a partir da terça-feira, contei 365 dias, fiz dividido por 28 e já deu 13 direto. Não era mais fácil fazer assim? Então, pra este caso seria. Só que dependendo de onde termina esse intervalo, pode ser que esta forma de fazer te induza a um erro. Tá bom? Então sim, nesse caso, se você considerar a partir daqui, 365 dividido por 28 vai dar 13 cravadão. Só que, repito, isso só acontece por causa do intervalo que a gente tem. Dependendo do intervalo que sobrasse, poderia sim te dar uma dor de cabeça. Tá legal? Podia te levar ao erro, dar uma resposta com um a mais. Então, se você puder caminhar pro dia do encontro, lembrar que esta conta está considerando daqui pra frente e somar um no final, eu prefiro, porque embora seja 10 segundinhos mais trabalhoso, você não tem como errar. Tá claro? Tranquilão? Primeira questão detonada, então vamos pra próxima. E a próxima fala assim. Um técnico judiciário recebeu dois lotes de documentos para arquivar. Um contendo 221 propostas de licitações e o outro contendo 136 processos. Para executar tal tarefa recebeu as seguintes instruções. Todas as propostas e licitações deverão ser colocadas em pastas amarelas e todos os processos em pastas verdes. Todas as pastas deverão conter o mesmo número de documentos, deve ser usada a menor quantidade possível de pastas. se ele seguir todas as instruções que recebeu, então, e aí vem as alternativas, usará 17 pastas amarelas, 13 verdes, blá 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 blá, nada disso não interessa, vamos interpretar primeiro a questão. Lembra, pegou uma questão de matemática, não é assim, leu e já sabe o que fazer. Não. Você vai ter que interpretar toda a situação para ver o que você tem e tudo mais. Então, eu sei que eu tenho 221 propostas, vou até escrever, eu tenho 221 propostas que eu vou chamar agora só de PL, proposta de licitação, para facilitar a nossa vida, e eu tenho 136 processos que eu vou chamar de PR também para facilitar a nossa vida. Isso é o que a gente tem. Aí ele falou assim, todas as propostas de licitações deverão ser colocadas em pastas amarelas. Tudo isso aqui vai para a pasta amarela. E todas as PLs para pastas verdes. Pô, Pedro, isso aí é meio inútil, não quer dizer nada. Cuidado, quer dizer sim que eu não posso misturar. Se a cor da pasta de cada um é diferente, eu não posso misturar elas, eu não posso juntar tudo e colocar numa mesma pasta PL e PR. São pastas diferentes. Depois ele fala, todas as pastas deverão conter o mesmo número de documentos. Opa! Peraí. Vamos pensar. Eu vou pegar essas 221 PLs e vou dividir em pastas. eu vou pegar as 136 PRs e dividir em pastas. Só que eu quero que todas as pastas tenham o mesmo número de documentos. E aí tem um problema. Porque, por exemplo, eu decido que eu vou colocar 2 documentos em cada pasta. Em relação a PR, que são 136, beleza, 2 documentos em cada pasta eu consigo colocar sem problema algum. Vai dar 136 dividido por 2, que vai ficar é isso mesmo. Calma que eu troquei a página porque eu sou um mané. É 136 mesmo, né? É isso aí. Vai dar 68 documentos em cada pasta e, perdão, vão ser 68 pastas com 2 documentos e tá, beleza. Só que, quando eu for guardar as PLs que são 221 já vai dar problema. Porque se você colocar 2 PLs em cada pasta você vai ter guardado 220 PLs e vai sobrar uma que não cabe. Ou você coloca numa pasta que vai ficar com um documento só, não pode, ou você joga fora o que é reprovável. Então, você não consegue colocar qualquer número de documento. Você precisa colocar nas pastas um número que seja capaz de guardar as 221 PLs e um número que seja ao mesmo tempo capaz de guardar os 136 processos. E aí a gente pensa, eu preciso de um número que dê pra guardar, ou seja, eu vou pegar as 221 PLs e vou dividir em pedaços iguais. Vou pegar os 136 processos e vou dividir em partes iguais. Quando eu quero dividir e separar é um divisor e eu quero dois números diferentes pra dividir eles em partes iguais. Eu estou me referindo ao divisor comum. Então, neste momento, essa dica 2 mostra pra gente que eu preciso de um divisor comum entre o 136 e o 221. Ficou apertado, vou diminuir. Essa dica me trouxe essa informação. Ah, Pedrão, beleza, se é divisor comum é o MDC. Cuidado. Pela dica 2 qualquer divisor comum serviria. Pela dica 2 qualquer divisor comum serviria. Pedrão, quero colocar um documento em cada pasta. Eu posso? Pela dica 2, sim. Só que aí, por fim, vem a dica 3, que fala sim. Deve ser usado a menor quantidade possível de pastas. E a galera entra em desespero aqui. Por que? Menor quantidade, meu Deus, é a quantidade mínima. Mas divisor comum é o máximo? Máximo divisor comum? Não terrabo? É MMC. Calma, calma, se contenha. Cuidado. O examinador, ele adora esconder o máximo com a palavra mínimo e esconder o mínimo com a palavra máximo. Pedrão, me perdi. Tudo é questão de referência. Ele falou, eu tenho que usar a menor quantidade de pastas. Para usar a menor quantidade de pastas, em cada pasta, eu vou ter que colocar o maior número de documentos possíveis, concorda? Porque se eu colocar um documento em cada pasta, eu vou precisar de 357 pastas, é muita coisa. Então, para que a quantidade de pastas seja mínima, o número de documentos que eu coloco em cada pasta, tem que ser o máximo. Então, quero o maior valor possível que seja capaz de dividir o 221 e o 136 ao mesmo tempo. Então, vou fazer o MDC entre eles. Beleza? Para fazer esse MDC, vou aqui no cantinho, 136 221 vou até fazer diferente. Eu tenho 136 eu tenho 221 e eu vou fatorar. E aí, galera, presta atenção no que eu vou fazer agora, tá bom? Vou deixar um 2 aqui só de bobo, ignora isso por enquanto. Muita gente em fatorações como essa entra em desespero, porque o 136 e o 221 são muito diferentes e você tenta encontrar o que eles têm em comum e você não consegue, você se mata aqui. Lembra o que eu ensinei na aula de MDC? Você não precisa ficar encontrando o que eles têm em comum. Meu conselho é, pegue o número que for mais fácil, pegue o número mais fácil, certo? E fatora ele. Então, o número mais fácil é o 136, já que o 136 claramente é um número par. Tá legal? Então, vou fatorar o 136. E se ele é par, dá para dividir por 2. 136 por 2, 68. Ah, Pedrão, mais o 221, não dá para dividir por 2. Beleza, só copia. Ah, mas o MDC precisa do divisor comum. Relaxa, vai fatorando, deixa que esse divisor comum aparece, não esquenta. Então, vou continuar. O 68 é par, dá por 2. 68 por 2, 34, 221, só copiei. depois, 34 é par, dá por 2. 34 por 2 vai dar 17, e o 221, só copia. E agora? Pô, agora o 17 é um número primo, então só dá para dividir por 17. 17 por 17 dá 1, e aí vamos tentar dividir 2, 2, 1. Quando você faz 221 por 17, 22 para 17 cabe 1, sobra 5, abaixo 1, dá 3. 13. Ou seja, o 17 ele é o nosso divisor comum. Caramba, Pedrão, não ia pensar nunca nele. Exato, mano, você está tentando pensar aqui no começo. Irmão, deixa que a questão te mostra qual é o número. Pega o mais fácil e vai fatorando ele. Naturalmente, ele me mostrou que o 17 era uma possibilidade. E aí finalizo com o 13, só para dizer que eu finalizei a fatoração. Aqui fica 1 e está fatorado, mas o que importa mesmo é o 17, já que MDC é a junção dos termos que receberam a marquinha. então, o MDC entre o 221 e o 136 vai ser 17. E agora, o que eu faço? Pô, eu sei que o 17 ele é o número de documentos por pasta. Então, isso aqui é o número de documentos por pasta. Então, já sei, vou até colocar doc por pasta, não é fácil. Então, já sei que eu vou ter 17 documentos em cada pasta. Se são 17 documentos em cada pasta, vamos ver. Para guardar as 221 PLs, eu vou precisar de 221 dividido por 17, acabamos de fazer essa conta, dá 13. 13 pastas amarelas. E na de baixo, para as PRs, é só fazer 136 dividido por 17, vai dar 8 pastas. Então, já sei que são 17 documentos em cada pasta, eu sei que são 13 pastas amarelas, eu sei que são 8 pastas verdes, vamos dar uma olhada nas alternativas. Então, primeira alternativa, usará 17 pastas amarelas? Não, são 13 pastas amarelas. Está errado. Depois, usará 13 pastas verdes? Não, são 8 pastas verdes. Está errado. Depois, o número de pastas amarelas que usar excederá o de verde em 6. 8 para 13 é 5, não 6. Está errado. Cada uma das pastas ficará com 8 documentos. Não, cada uma das pastas vai ficar com 17. E aí, por fim, serão necessárias 21 pastas para acomodar os dois lotes? Perfeito. Opa. 13 mais 8 dá 21. Está certinho. Alternativa certa, alternativa E. Só que, galera, essa questão, ela tem uma maldade que eu não deixei vocês verem, mas eu quero deixar claro, que é o seguinte. eu preciso agora que vocês confiem em mim. Certo? Eu preciso que vocês confiem em mim. Que é o seguinte. Muitos professores ensinam a matemática por macete. E aí, uma aula que eu daria em 50 minutos, o cara dá em 5. E você fala, animal, decorei uma setezinha, em 5 minutos matei, aprendi isso. Isso é falso, tá? A verdade, eu falo sem medo, você muito provavelmente foi só enrolado. Porque se precisa de 50 minutos pra ensinar um tema, não dá pra fazer em 5. O que dá pra fazer é você ensinar um truquezinho que às vezes dá certo, separar as questões que o truque dá certo, mostrar o truque pra fazer e você achar que entendeu. E é muito comum isso, e aí gera o que muita gente fala, pô, Pedrão, na aula eu tinha entendido, mas quando eu fui fazer, deu errado. É porque você não tinha entendido, você foi enganado. Por que eu tô falando isso? Porque eu não gosto de truques que não dão certo. Quando o truque dá certo, sempre eu te ensino. Quando não dá certo, sempre não tem por que te ensinar. Porque na prova você não vai saber se naquele momento dá certo ou não. E você vai errar a questão achando que acertou. E quando eu te ensino uma coisa que te leva a errar, aí eu falei com você. Tá bom? E essa questão é um exemplo disso. Por quê? Existe uma série de macetes pra você resolver questões que você desconfia que é MDC. Tem até macete de fazer o MMC dividido pelo MDC. E às vezes dá certo. E muita gente decora questões assim, faz o MMC dividido pelo MDC que vai dar certo. E na verdade só vai dar certo se a pergunta for bem específica. E olha essa questão como foi maldosa. Vou imaginar que no dia da prova você não sabia o que fazer, você colou do cara do lado e leu MDC. Aí você falou beleza, vou fazer o MDC. Você fez o MDC e descobriu o número 17. Você não sabe o que esse número representa. Você descobriu o 17. E aí a alternativa que tem o 17 ela está errada. Outro macete consiste em pegar os seus números e dividir pelo MDC. Se você fizer isso você vai descobrir o 13 e o 8. E as alternativas que trazem o 13 e o 8 estão erradas. Então para você conseguir resolver essa questão você não só teria que chegar nos números mas também entender o que cada um desses números representa para conseguir descartar as alternativas falsas e no final perceber que juntando esses dois dá o total de pastas. Então guarda no coração de vocês ter um macete que te dá o número não vai te ajudar porque esse número só vai ser a resposta nas provinhas mais babaca e vagabundo. Certo? Porque se a prova for minimamente bem feita o examinador não vai cobrar o número mas que você entenda o que aquele número representa para descobrir algo em cima daquilo. Tá bom? Então por isso que eu sou tão chato com isso de explicar para vocês o que é o conceito de MDC o que é o MMC o que o número representa. É lógico eu adoraria chegar aqui e ensinar MDC em 5 minutos fazer umas questões pelo truquezinho e vocês acharem que eu sou demais. Mas eu já estou enganando vocês eu respeito muito minha profissão para fazer isso. Então é chato vir aqui e explicar o que é o 17 por que o 17 por que o divisor isso é chato isso é cansativo mas é a função correta do professor. Tá legal? Vamos matar mais uma para finalizar? Saideira! Então vem comigo nossa última questãozinha para hoje Bom nossa questão ela diz seja x um número natural tal que o mínimo múltiplo comum entre x e 36 é 360 e o máximo divisor comum entre x e 36 é 12 então a soma dos algarismos do número x é e galera essa questão ela é bem diferentona tá legal? Coloquei aqui porque ela é uma questão bem diferente para a gente analisar existe até um teorema para a aplicação dela só que é um teorema muito específico então não faz sentido eu explicar para você ensinar um teorema que só vai valer para questões como essa e que provavelmente você vai esquecer então vamos interpretar ela e ver como chegar na resposta sem precisar de um teorema para isso esperrei próprio lizinho aqui na garganta que tá complicado voltando então pensar ele falou assim o máximo divisor comum entre eles é 12 e o mínimo múltiplo comum é 360 vamos pensar vamos pensar se liga só vou até roubar isso aqui daqui para a gente simular 36 e o nosso x deixa esses dois aqui só para ter alguém aqui senão vai sumir o meu quadrado então vamos lá primeiro máximo divisor comum o que é o máximo divisor comum quando eu faço o máximo divisor comum inclusive acabamos de fazer aqui o máximo divisor comum quem acaba sendo o MDC o MDC o máximo divisor comum ele acaba sendo o número ou a multiplicação dos números que foram capazes de dividir todo mundo ou seja o máximo divisor comum o máximo divisor comum é aquilo que está dentro dos dois números ao mesmo tempo então quando eu vejo quando eu vejo que o máximo divisor comum entre esses dois caras é o 12 é o 12 significa que ao dividir por 12 Pedrão mas não pode dividir por 12 sim sim não pode mas dividir por 2 depois por 2 depois por 3 o que deu 12 mas ao dividir por 12 eu consegui dividir todo mundo ou seja esse 12 ele é um número que está dentro tanto do x quanto do 36 do 36 eu até já sabia 36 é 2 vezes 12 só que do x é novidade então a primeira coisa que a gente sabe é que dentro do x eu tenho o elemento 12 multiplicando já que o x ele pode ser dividido por 12 legal? beleza? show! agora eu sei que o MMC o mínimo múltiplo comum é 360 e olha aqui o que é o MMC esse aqui não vai ajudar muito vamos pegar dois outro número por exemplo vou fazer o MMC entre o 12 e o 18 acho que é os que eu usei na nossa aula de MMC fazer MMC entre eles dá pra dividir por 2 depois por 2 depois por 3 então aqui por 2 dá 6 depois dá 3 depois dá 1 aqui por 2 dá 9 continua 9 depois dá 3 e por 3 de novo então vamos lá o que que acontece quando eu faço um MMC acontece o seguinte eu fatoro os nossos dois números só que aqueles termos que eles têm em comum aqueles termos que eles têm em comum eu conto uma vez só então o MMC ele vai ser a multiplicação dos termos da fatoração dos dois números sem contar duas vezes os que têm em comum quando eu fiz o MMC entre o 36 e o X e deu 360 quer dizer que ao fatorar esses dois números pegando todos os termos da fatoração deles sem contar duas vezes o que eles tinham em comum deu 360 só que 360 ele é 36 vezes 10 concorda? o 360 ele é 36 vezes 10 o 36 ele só pode ter vindo daqui esse 10 então que não pode ter vindo do 36 ele só pode ter vindo de onde? do X então eu sei que dentro do meu X eu também tenho um 10 multiplicando então guarde no coração de vocês o MDC entre dois números é a parte a multiplicação do que eles têm em comum no caso era o 12 o MMC vai ser a multiplicação de todos os termos da fatoração os que eles têm em comum e o 12 estaria aqui dentro também e os que eles têm independente que é o 10 então por isso que o X ele é composto pelo 12 que é a parte que ele tem em comum com o 36 e o 10 que é a parte independente dele que dá 120 e aí ele pediu qual que é a soma dos algarismos de X aí é facinho 1 mais 2 mais 0 que dá 3 a nossa resposta alternativa certa alternativa A tranquilidade hein crises e tá lá essa é a nossa questão galera essa questão é muito 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 difícil tá bom eu sinceramente nem espero para a prova de vocês visto que para eu conseguir uma questão da banca assim eu tive que buscar em 2013 nos últimos 11 anos não apareceu algo como isso mas eu quis mostrar nessa aula pelo seguinte tem questão que eu mostro para você saber na hora da prova e tem questão que eu mostro para você não se assustar na hora do estudo pode ser que quando você for estudar fazendo questões você se depare em questões como essa e aí fica tranquilo a resolução é essa não tenha desespero mas também saiba que esse tipo de questão é muitíssimo raro de aparecer e sinceramente eu não espero o que que eu espero para a prova de vocês questões como as duas primeiras que a gente resolveu hoje e as questões que foram resolvidas nas aulas específicas de MDC e MMC com ressalva que se você lembra da live de MMC eu resolvi uma questão muito difícil também mas que tinha um pool do gato a mais que eu queria mostrar tá legal? e galera tá lá essa foi nossa live nosso encontro para falar dessa resolução de questões lembrando qualquer dúvida pode mandar lá no meu Instagram arroba prof.pedrucantos vai ser um prazer responder a todos vocês fica à vontade manda direto manda o que quiser porque a gente está junto para ajudar então espero que até o momento estejam gostando entendendo as aulas e dos cursos para mim é um prazer e bem estar aqui com vocês um beijo enorme até uma próxima e tchau valeu